Então, a superação da angústia se dá fugindo dela, pela má fé, mas ao reencontrar com essa angústia vai ser muito mais desastroso e trágico, pois vai se constatar o quanto a pessoa tem um buraco maior, que ela não está conseguindo fugir disso que tanto lhe acontece, que é o vazio interior. Então, a má fé é uma fuga da qual é fracassada, pode ter um certo êxito momentâneo, mas numa outra circunstância, esse vazio será como duplicado e será de um grande tormento, de um grande desespero humano para a pessoa que está nessa condição de fuga da angústia, desse vazio. E podemos também superar a angústia, já agora de uma maneira emancipatória, de uma conscientização do quanto você é responsável por si mesmo, a partir de uma constituição, de uma construção de liberdade. Isso significa o quê? De uma elaboração de um propósito de vida. O projeto de vida significa sinônimo de ter o seu propósito de viver. De nada adianta as condições materiais bem estabelecidas, uma vez que a pessoa não se encontra no seu propósito de viver, que dá sentido ao seu ser, de modo que ela tenha um cuidado com as suas próprias ações, modo de fala e com os pensamentos que ele vem acometendo na mente. Há muitas pessoas de uma dada classe abastada economicamente, mas que para dormir bem é necessário tomar remédio. É esse o ponto que é colocado na perspectiva de Sartre. Óbvio que a condição material é de grande importância para a reflexão também na filosofia de Sartre. Isso fica mais claro no livro A Crítica da Razão Dialética, mas não vou tratar desse texto em um futuro curso e estarei trabalhando com vocês sobre isso. Mas já antecipando, como a condição material é de grande importância, o Sartre, por exemplo, ele vai nascer no início do século XX, em 1905, exatamente no dia 21 de junho. E um ano depois, em 1906, há um acontecimento trágico em sua família. O seu pai acaba falecendo, de modo que a sua mãe acaba residindo com o pai dela, consequentemente a figura paterna para o exemplo Sartre é o seu avô materno. E a partir daí, já na vida adulta, na sua juventude, ao cursar filosofia, o Sartre vai dizer em diversas entrevistas na vida madura, que ele nasceu sem essa instância, digamos, de uma vigilância, como se fosse um superego, numa linguagem psicanalítica. Então nós temos um eu e temos um superego para o Freud. O superego seria a instância moral interna, que nós aprendemos dentro da cultura, que nós somos educados, seja com os valores morais, educacionais, próprio da condição jurídica, do estado de direito e assim por diante. E isso está representado, de modo simbólico, na família, pela pessoa do pai, ou desse que faz o papel paterno. E o Sartre vai colocar que ele é alguém que já nasceu nesse abandono, sem a condição de ajuda de alguém que lhe transmita esse valor totalmente rígido e moral. O seu avô tinha uma outra forma de configuração da relação educacional com o neto, com Jean Paul Sartre. Ele nasce numa família que tem uma liberdade, vamos dizer assim, de uma cultura erudita com os livros. A casa do pai da sua mãe, o avô de Sartre, tem muitos livros. De modo que ele vai crescendo, tendo contato com essa cultura livresca, com a literatura, com o pensamento filosófico e de outras áreas. E já na vida juvenil, no momento que ele está na faculdade, um pouco antes, na verdade, ele próprio vai afirmar que não teve necessariamente uma vida de um excelente aluno. Ele não foi sempre nota 10. Então, olha que interessante. Ele era um aluno que não era necessariamente o melhor da turma, era um aluno que estava na média, ou seja, mediano, mas ele se destacou como um dos maiores filósofos do século XX. É importante destacar, então, que ser um grande pensador não significa o cumprimento de ser nota 10 nas avaliações que nós realizamos. Esse é um protocolo que é uma demanda exigida na sociedade, mas isso não significa que uma pessoa que vai bem numa determinada atividade escolar, de escrever, de fazer respostas, significa que está realmente pensando de uma maneira autônoma. Então, esse é um ponto que a gente vai também conversar aqui. Então, a perspectiva do Sartre é exatamente ter esse olhar crítico dessas demandas que lhe é cobrado. Já que ele nasceu sem pai, ele teve que viver uma vida que buscasse por si mesmo uma referência que fosse exemplar. Então, ele foi buscando ao longo da sua existência figuras que pudessem suprir aquela lacuna paterna que não teve em sua vida, desse superego, desse eu idealizado de uma instância ética. E ele encontra na literatura, na filosofia, essa possibilidade de modelos de como viver a vida. E, automaticamente, ele acabou concretizando uma possibilidade de ser si mesmo ao passo de ter refletido essas diferentes personalidades que tanto lhe marcaram ao ter feito em leituras delas. Bom, é importante salientar que o Jean Paul Sartre, que além de ter vivido essa tragédia familiar de ter perdido o pai, a morte do seu pai de modo tão precoce e teve que reajustar toda a dinâmica doméstica de sua família, a sua mãe que acabou se tornando uma mulher-mãe solteira, uma realidade tão comum aqui no Brasil, não porque necessariamente os pais falecem, mas muitas vezes porque os pais acabam abandonando os filhos, nós podemos chamar os pais, os homens, no caso, acabam abortando os filhos, no sentido simbólico, querem que os filhos morram para eles. Enfim, é importante ser observado que em 1941, Jean Paul Sartre foi capturado e preso pelos nazistas. A guerra, a Segunda Guerra Mundial, estoura em 1939 e vai acabar em 1945. E em 1940, ele é preso, nos 40 e 41, ele é preso, fica nove meses nessa situação de aprisionamento e ele consegue fugir. Se ele fosse judeu, provavelmente ele estaria numa situação muito mais perigosa de ameaça à sua existência, quem sabe teria ido para um dos campos de concentração. Então é um elemento a ser refletido. O Sartre viveu a situação de estar preso. Ele viveu a condenação de estar restringido à sua liberdade. Então, como alguém que esteve preso e fala tanto acerca da liberdade, mas não é mero discurso retórico, ele consegue fugir da prisão e consegue uma emancipação acerca daquilo que está ocorrendo na Segunda Guerra Mundial. Ele funda a revista Tempos Modernos, escreve junto com outros pensadores como Merlon Ponty, fazendo críticas ao seu momento histórico dessa guerra, dessa violência que é cometido pelos sistemas totalitários. O Jean-Paul Sartre é alguém que viveu essa condição de criar um projeto de vida. Ele é alguém que se tornou, além de ser um grande filósofo, uma referência mundial acerca do pensamento existencial, escreveu peças de teatro e ainda tinha sido preso, que poderia ter trazido uma consequência totalmente traumática. Mas ele conseguiu superar esse trauma da prisão, de modo que ele se emancipou e fez instigar outras pessoas a esse mesmo exercício de ser livre. Esse é um ponto fundamental.